Institutos federais são promessa do presidente da república e demanda da população. Serão construídos três campi do Instituto Federal do Rio, atendendo a uma antiga demanda da comunidade, que defende investimentos em educação para capacitar jovens e contribuir para o crescimento local. Meus queridos e minhas queridas, vamos lá para todo mundo ficar por dentro de tudo. Acompanhado de ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu na terça e na quarta-feira uma série de agendas na área de educação do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Entre os principais anúncios feitos pelo presidente estão a construção de três campi do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, os institutos são promessa do presidente e demanda antiga das comunidades que apontam o investimento em educação para capacitar os jovens e contribuir para o crescimento local. A expectativa é que as obras receberão cada uma 15 milhões do governo federal estejam concluídas até 2025. Os campi serão em Belfor Roxo, município da Baixada Fluminense, que ganhará numa nova sede para substituir a atual estrutura provisória, o Campus Parque Olímpico, cidade de Deus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que funcionará no Parque Olímpico na Barra da Tijuca, onde as arenas esportivas serão transformadas em unidades de ensino, e o Campus Complexo do Alemão, localizado em um dos maiores conjuntos de favela da Zona Norte da capital. Rádio Itatiaia é a nova Jovem Pan, com um pouquinho mais de verniz, mas na essência é bolsonarista raiz. As obras fazem parte da promessa de Lula de inaugurar mais de 100 campi dos institutos federais até o final do mandato, em 2026. Os institutos são também demanda, que vem de pelo menos de 2018, lembra a educadora Elisabeth Aparecida, que administra o Centro Cultural OCA de Curumins, também conhecido como Escolinha da Tia Beth, há quase 50 anos e atua na educação do Complexo do Alemão. O que precisamos é que aumente o número de escolas e de professores, precisamos fazer com que os alunos sintam prazer em ir para a escola. A escola tem que ser atrativa para eles. Desaparecida, que participou da cerimônia no Complexo do Alemão, só com a educação é que se consegue a transformação, tanto na favela, quanto no bairro e no Brasil. A demanda por educação de qualidade está no Plano de Ação Popular do CPX, o Complexo, elaborado coletivamente por moradores e organizações que atuam no local, Lúcia Cabral, da Organização Não-Governamental Comunitária Espaço Democrático de União, Convivência, Aprendizagem e Prevenção, o EDUCAP, que atua no Complexo do Alemão e faz parte da construção do Plano. Lúcia ressalta a importância dos institutos para tornar o ensino médio mais atrativo e oferecer formação técnica aos estudantes. O ensino médio está muito fragilizado, são poucas as escolas, às vezes faltam vagas, às vezes as escolas são distantes, o ensino médio é a base do jovem para ingressar na universidade, então nada mais justo do que ter esse espaço aqui. Diz Lúcia que acrescenta, precisamos desse espaço do Alemão, que o doutor respeite a população que está aqui no Complexo do Alemão, da Penha e adjacências. Em Belfort Roxo, as aulas são dadas em uma espécie de containers provisórios, a construção de uma sede é uma demanda local e vai permitir que se amplie a atuação do Instituto. Não é apenas a construção da nova sede, é o reconhecimento de que o Instituto Federal é da Baixada Fluminense, é da população que mais precisa, disse em discursos na cidade o reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Rafael Almada. Os institutos emancipam a nossa população. Meus queridos e minhas queridas, cadê o dedo no like, gente? Cadê a galera curtindo aí? Especialização. Os institutos federais são instituições especializadas na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior. Os cursos são gratuitos, os IFs constituem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criada em 2008. Esses institutos têm como obrigatoriedade legal garantir um mínimo de 50% das vagas de oferta de cursos técnicos de nível médio, prioritariamente de forma integrada, ou seja, junto ao ensino médio. Atualmente existem 682 institutos federais, com mais de 1,5 milhão de matrículas. Um dos estudantes matriculados é Vitor Hugo Antunes da Silva, de 18 anos, que cursa biotecnologia no campus localizado no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Os institutos federais são de uma importância enorme. Depois que comecei a estudar no IF, eu tenho conseguido me desenvolver e aprender melhor. Não só pelos estudos, mas pelos projetos coletivos, diz Vitor, que também assistiu ao anúncio do novo campus no Complexo do Alemão. Nos discursos feitos nos dois dias, ao ressaltar a importância da educação, o presidente Lula chegou a convocar as famílias para não deixarem os jovens desistirem da escola. Não permita que o filho de vocês deixe de estudar, a consagração dele está em estudar, afirmou ao discursar em Belfort Roxo. O presidente também compartilhou a própria história e disse que teve formação técnica, o que fez diferença na própria trajetória profissional. O presidente também aproveitou para divulgar o programa Pé de Meia, que entra em vigor em março. O Pé de Meia oferece recursos aos estudantes de baixa renda para incentivá-los a concluir o ensino médio. Segundo o Ministério da Educação, Camilo Santana, que acompanhou o presidente nos compromissos do Rio de Janeiro, mais de 400 mil estudantes deixam o ensino médio todos os anos no Brasil. Tem muita gente que fala para mim, Lula, você está gastando dinheiro com essa molecada. Eu falo, não. Gastar dinheiro eu vou estar gastando quando eu tiver que fazer cadeia para colocar esse moleque. Eu tenho que fazer escola. Quando eu estiver colocando ele na escola, eu estou garantindo que ele não vá para o narcotráfico, que ele não vá para o crime organizado, que ele não pratique delitos. Eu estou garantindo que ele vai ser o orgulho do pai, da mãe, dos irmãos dentro de casa, disse o presidente em Belfort Roxo, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para todo mundo ficar aprendendo de tudo. Reportagem da Mariana Tocairna, repórter da Agência Brasil.